Salve, galera! Boda na área! Vamos falar de mitologia na mitologia grega. Vamos falar de Cerberus. Então, vem comigo aí até as portas do submundo grego, o Hades. Então, bora! Seguinte, pessoal. Hoje a gente vai falar de um dos mitos antigos que a gente encontrou em Castlevania, Sinfonia da Noite. O cão que guarda a porta de entrada para o Hades. Ele, o Tricéfalo Cerberus. Então, vamos falar aí quem foi, de onde veio, como se alimenta. Nesta sexta, no Globo Repórter. Seguinte, Cerberus, ele era filho de Tifão com Equidna. Dois são titãs. O primeiro, que é o Tifão, é um gigante colossal. E era dito pelos mitos gregos que seria incansável. E sobre o seu corpo, jaziam cem cabeças que pronunciavam todo tipo de som. Desde o som de todas as bestas que andavam sobre a terra, como também sons inomináveis. Não se podia dizer que tipo de som era aquele que ele proferia. A mãe do nosso cãozinho, a Quidna, ela parecia uma górgona pela minha pesquisa. Então, tinha um dorso de mulher e rabo de serpente. E disso daí, da união desses dois titãs, nasceram alguns monstros mitológicos. Entre eles, que são irmãos dos Cerberus, né? Quimera, Hidra, Leão de Nemeia, entre muitos e muitos outros. Detalhe que, em alguns lugares que eu pesquisei, houve a união de Cerberus com Quimera, que resultou em alguns outros monstros da mitologia. Dentre eles, e aí as fontes divergem um pouco, o Leão de Nemeia não seria irmão dele, mas filho dos Cerberus com Quimera. Mas uma que é certeza, que todas as fontes que eu pesquisei apontam, é que a Esfinge é filha de Cerberus com a Quimera. Muito bem. Segundo o poeta Exídio, diz que Cerberus guardava o submundo, ou seja, a porta de entrada para o Hades. E aqui vale uma explicação, que as pessoas confundem um pouco, pelo menos eu vi isso na pesquisa que eu fiz. Submundo não é inferno, como a gente entende inferno cristão. O submundo, que é morado do Hades, levava o mesmo nome que ele, Hades, na verdade, na verdade, era onde as almas, elas residiam. Todas as almas iam para o submundo, tanto as boas como as más almas. O portão, portão diamantino, e aí vários games e outras histórias, elas utilizam desses portões diamantinos. No Diablo 3, eu lembro bastante que os portões diamantinos, eles eram citados na entrada do Paraíso, no quarto capítulo do Diablo 3, se eu não estou enganado. Mas, enfim, o Cerberus guardava essa porta, ele estava acorrentado na entrada, e para dentro estava o submundo. A questão é que submundo não é tártaro, tá? Para onde as almas ruins na mitologia grega iam? Para o tártaro, que ficava dentro do submundo. Mas vale ressaltar que existiam outros lugares dentro do submundo. Entre eles, os Campos Elísios, por exemplo, onde as boas almas residiam. Tem uma ilha também, que agora me foge o nome, que residiam os heróis, né? Os abençoados pelos deuses aí. Mas as más almas, as almas amaldiçoadas, como eles colocam, ficavam, iam para o tártaro, onde originalmente seria uma prisão de titãs. Então eles jogavam as almas lá para o tártaro. Então o Cerberus guarda a entrada do submundo, não do tártaro. Certo? Então fica aí a explicação. Em alguns lugares eu vi o pessoal falando que ele guardava aí as portas do tártaro. E não, ele guarda as portas do submundo. Vamos falar um pouco da morfologia, da forma do Cerberus. Eu acho que todo mundo conhece, mas ele era um cão tricéfalo, ou seja, ele tinha três cabeças. Em alguns lugares se diz que a serpente, a morfologia dele também compõe algumas serpentes, que algumas delas saíam do pescoço das cabeças, mas a maioria dos lugares narra o Cerberus como um cão tricéfalo e que tem um rabo, e aí diverge um pouco sobre o rabo do Cerberus, né? Em alguns lugares diz que o rabo era normal, um rabo de cachorro mesmo. Em outros diziam que era um rabo, um rabo, um rabo, um rabo de dragão, como se fosse a cauda ali de um crocodilo, de um réptil, né? Mas outros lugares ainda afirmam que o rabo seria de serpente. Então ele teria, no lugar do rabo, uma cabeça de serpente. Um detalhe muito interessante que eu encontrei em pouquíssimos lugares é que o Cerberus, na verdade, quando ele dorme, ele dorme de olhos abertos. E quando ele está acordado, ele está de olhos fechados, confundindo assim qualquer um que tente entrar ou sair. O detalhe é que o Cerberus, ele era incumbido de deixar as almas mortais passarem, elas chegavam até ele depois de passarem pelo Caronte, que também tem uma referência no Symphony of the Night, que é o barqueiro que leva a gente para um lado e para o outro. Eu já até tinha dito isso em algum dos... quando a gente passou pela Underground Caverns, vou até deixar o cardzinho aí. E chegavam-se as almas aí na entrada do submundo. E ele podia... ele tinha que deixar as almas mortais passarem, mas, contudo, por entretanto, todavia, ele não poderia deixá-las saírem jamais do submundo. Uma vez dado a entrada do submundo, elas não poderiam jamais sair. A grande questão é que durante os mitos gregos, muitos heróis se aventuraram para as profundezas do submundo. Vou citar aqui alguns deles. o mais famoso é o Hércules ou Heracles na versão grega. Versão latinizada do nome, ele ficou apelidado pelos romanos de Hércules, mas o nome dele seria Heracles. E a gente vai falar um pouco dele para falar porque ele tem uma história interessante aí com os cérebros. Entre eles, também temos Orfeu, Enéas, Ulisses e Ulisses foram mortais que tiveram que entrar no submundo e driblar ou subjulgar os cérebros. Existiu uma deusa também que entrou no submundo e teve que passar pelo cão, mas aí acho que para uma deusa é muito mais fácil que foi Psique, que seria a deusa que simbolizava as almas humanas, essa ideia de essência do ser humano. Disse também que em algumas mitologias que quando os gregos eram sepultados era comum se colocar moedas nos olhos por conta do caronte, então essas moedas seriam utilizadas para apagar o barqueiro que levaria a alma para o outro lado do rio Estígio, se eu não estou muito enganado, porque no submundo são cinco rios que cruzam a morada de Hades e nas mãos eram colocados bolinhos de farinha com mel e esses bolinhos serviam para afugentar a ira do Cerberus porque tem divergências aí nas lendas, né? Uns dizem que quando o Cerberus chegava e essas almas mortais chegavam no submundo, o Cerberus recebia essas almas com alegria, com felicidade. em outros diziam-se que tinha que se dar esse bolinho para ele, para ele poder comer e assim você poderia passar aí pelos Cerberus e entrar no submundo. Bom, agora eu vou citar aí duas aparições importantíssimas dos Cerberus, ele é descrito em dois lugares que para nós são bem conhecidos, né? Primeiro lugar, o primeiro lugar que ele aparece aí, eu vou citar, é na Divina Comédia de Dante Alighieri que fala do inferno cristão, né? Cria, na verdade, essa mitologia do inferno cristão, da composição dos níveis e tudo mais. Ele aparece no canto sexto que seria no, se eu não estou enganado aqui, o terceiro círculo do inferno é o terceiro? Bom, no inferno da gula, na verdade, né? E lá ele seria incumbido de comer os corpos, né? Dos condenados, né? Para toda eternidade. O inferno, o inferno cristão ele é baseado em repetição, né? Você, vamos colocar assim, a alma, ela seria imortal e aí você pegar um castigo colocaria um castigo perpétuo em cima dessa alma. Ela sofreria, mas ela não morreria porque ela é imortal. Nesse caso, os gulosos, eles seriam, acredito que, recompostos, Restituídos do seu corpo mortal. Nesse caso, de um corpo imortal, eles seriam comidos e mastigados e digeridos por toda a eternidade por essa besta que é o Cérberus, o cão de três cabeças. Isso por conta do nome, né? Cérberus em grego é escrito como... Deixa eu... Aqui. Do grego, ele é escrito como Croboros, que seria o comedor de carne. Esse é o significado do nome dele. Croboros, o comedor de carne. E um outro lugar que ele aparece que é muito comum, né? É muito retratado seria nos doze trabalhos de Hércules. Sendo que domar o cão de três cabeças seria o décimo segundo trabalho de Hércules. Eu vou dar um panorama geral sobre essa história, porque ela é até bem compridinha, mas a gente não vai ficar aqui falando muito sobre isso. Eu vou narrar aqui o décimo segundo trabalho de Hércules. A questão é a seguinte, o Zeus teve várias amantes, como a gente sabe, a mitologia grega com as amantes do Zeus, a mitologia grega sem as putarias de Zeus, é isso aqui. A questão é que ele teve uma amante chamada Alckmini, e aí ele estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele proclamou que o próximo filho que nascesse que fosse filho dele seria rei de Micenas. O problema é que a Hera, que é a mulher, a esposa, de Zeus, oficialmente, ela descobriu isso daí e fez com que o filho dela nascesse prematuro, de sete meses, antes do filho aí de Alcimene, que seria o filho que Zeus estava na cabeça. E o nome desse filho foi Euristeu. E o filho da Alcimene, eles chamaram de Heracles. Na verdade, Heracles ou Hércules, ele não chamava Hércules. Pelo que eu pesquisei aqui, ele chamava Alcides antes antes de algumas coisas aconteceram. O nome de batismo dele seria Alcides. Puta nome ruim. Mas o que aconteceu com Heracles foi o seguinte, teve até um seriado no SBT, não me engano se era no SBT, era na Record. E Hera, que era a madrasta do Heracles, a esposa de Zeus tinha uma raiva muito grande do Hércules e vivia aí na série ferrando a vida do cara. Mas isso aconteceu realmente na mitologia grega. Diz que Hércules foi casado aí com Megara, que no filme, a animação da Disney chama Hércules, é o mesmo nome, ele tinha um crush que era a Maggie. Então por isso, vem dessa referência, Megara. E ele teve dois filhos com ela, que foi em blá 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 cadê? Não falo o nome dos filhos, mas ele teve dois filhos com ela. E aí a questão que a Hera proporcionou para o Hércules uma loucura insana e ele acabou tendo um acesso de raiva e nesse acesso de raiva ele acabou matando a esposa e os dois filhos. Que é uma referência que o jogo God of War, o velho bom de guerra, ele pega essa referência para o Kratos, que é a mesma história, matou a mãe e a filha. E aí ele vai até o Oráculo de Delfos aconselhado pelo seu primo Teseu para ver como é que ele poderia fazer essa expiação. E aí o nome Hércules vem depois do assassinato da filha e dos filhos e da esposa. Que também foi o que aconteceu com o Kratos. Bom, o Oráculo de Delfos fala para ele que na verdade ele teria que realizar 12 trabalhos como expiação do pecado de ter assassinado a própria esposa e os filhos. E ele estaria sob domínio de seu meio-irmão aí, o Euristeu. Então ele teria que servir Euristeu durante 12 anos e a cada ano ele seria incumbido por ele para executar um dos seus trabalhos. Bom, só lembrar aqui o primeiro trabalho de Hércules, o primeiro deles foi matar o Leão de Nemeia. E por que eu estou lembrando isso? Porque depois disso ele usa do couro do Leão de Nemeia para se proteger. E lembrando que o couro do Leão de Nemeia deixa ele praticamente invulnerável a qualquer tipo de ataque físico. Então ele fica invulnerável a projéteis, lanças, espadas e por aí vai. E ele vai utilizar essa pele no 12º trabalho. Também existem algumas variações de como foi esse 12º trabalho. Mas em questão ele teve aqui o Euristeu incumbiu o Hércules de ir até o submundo e trazer de lá o cão de três cabeças Cerberus. E aí ele vai fazer isso daí mesmo. Uma das lendas fala que ele pediu a benção de Atenas e de Hermes. Acredito eu que o Hermes ele é o deus da velocidade é o mensageiro dos deuses e Atenas é a deusa da sabedoria da estratégia da guerra. Então ele pediu a benção desses dois deuses para poder ter sabedoria de como ele ia fazer isso e dois no caso do Hermes para ele fazer isso o mais rápido possível. E aí ele desce com esses dois deuses acompanhando ele em uma das lendas para pedir para o Hades emprestar o cachorrinho para levar para o Euristeu. Nessa lenda quando Atenas e Hermes se aproximam do submundo o Cerberus começa a uivar loucamente e chama atenção do Hades e aí ele vai até a entrada do seu reino e de forma meio relutante ele não gosta muito dessa ideia mas ele acaba cedendo em emprestar o cachorrinho para ele com uma condição porque sempre tem uma condição senão não seria trabalhos de Hércules né a condição que a desimpõe para o Hércules nessa lenda é levar o cachorro sobre as suas costas de volta para a superfície onde ele mostraria né levaria para o Euristeu o cão nessa lenda ele também estava com a pele do leão de Nemeia mas ele coloca o cachorro nas costas não é fácil mas o cachorro ele deixa ser levado deixa entre muitas aspas ele deixa ser levantado por Hércules né mas o cão morde a todo tempo Hércules até a chegada lá em cima e o que defende ele o que protege ele das mordidas do do cão é justamente a pele do leão de Nemeia e e aí ele tem que fazer toda a subida a subida tensa mas ele consegue com muito esforço né e quando chega aí na entrada da cidade os mensageiros de Euristeu dizem que o cão está chegando e ele fala que não é nem para ele entrar na cidade pode devolver está pago já era ele não quer nem ver o cão isso nessa lenda e aí o Hércules ele paga a pena dele de 12 trabalhos na outra lenda que eu pesquisei sobre o o Cerberus e o Hércules o Hércules desce sozinho para o submundo e na porta o ele encontra lá o Cerberus e eles começam meio ali uma treta ali né o cão acaba chamando a atenção do Hades que vai até as portas do inferno e aí o Hércules ele pede para o Hades o cão o Hades não quer de jeito nenhum emprestar o cachorro para ele mas aí ele faz um trato com ele que se ele dominasse o Cerberus a força sem utilizar nenhum tipo de arma ele poderia levar o Cerberus de volta para a superfície e aí o Hércules e o Cerberus é libertado das correntes e eles entram num embate titânico como a gente pode colocar dessa forma onde o Hércules acaba dominando o Cerberus aí sufocando as suas três cabeças depois de imobilizado ele monta o Cerberus é bem diferente nessa lenda ele está com a pele do leão de Nemea também por isso que ele conseguiu não morreu na primeira mordida e eles sobem para a superfície quando as luzes diz a lenda que quando os raios de luz começam a tocar a pele do Cerberus ele começa a passar muito mal e vomitar e aí ele vomita uma uma substância que ao contato com o solo se torna o veneno a planta acônito que é um veneno poderosíssimo sim a memória não me falha é bom aí o Hércules ele leva aí o Cerberus até Euripe Euristeu que ao vê-lo fica amedrontadíssimo também e manda que ele devolva o cão a todo custo de volta para o submundo e aí está pago também os 12 trabalhos do Hércules é onde ele encerra e o que a gente tem para dizer sobre o Cerberus é basicamente isso ele aparece em alguns games na verdade vários games mas uns assim que são bem recorrentes Symphony of the Night ele aparece como na entrada do Catacombs onde a gente matou ele ele também aparece no Devil May Cry no 3 que é a entrada da torre lá que eu nunca vou lembrar o nome como se pronuncia e no Dante's Inferno porque é óbvio que ele vai aparecer no Dante's Inferno porque ele aparece na Divina Comédia do Dante Alighieri que o livro o jogo é baseado mas ele aparece em vários vários se eu não me engano ele é um dos monstros normal da franquia Final Fantasy da época dos antigos mas é isso esse é o Cerberus o cãozinho o guardião do inferno nosso amiguinho eu espero que vocês tenham gostado só deixando aqui uns recadinhos finais na nossa descrição temos aí nossos links das nossas redes sociais Facebook Instagram Discord e tem aí o meu canal também da Plataforma Roxa onde de vez em quando eu faço umas lives no no mais se você gosta desse meu trabalho por favor inscreva-se no canal botãozinho vermelho tá aí embaixo só apertar não custa nada se você gostou desse vídeo já deixa o seu joinha pra mim vale muito pra mim e incentiva aí o YouTube a propagar aí os meus vídeos por essa rede do mais eu vou me despedindo de vocês beijo do bodão e falou e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL